bom dia boa tarde boa noite para todos que assistem esse vídeo quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal deixando os comentários se inscrevam para fortalecer esse canal hoje eu vou falar aqui que alguns inscritos no canal me pedindo para mostrar como é que eu faço a fertirrigação na área do melão e pode ser utilizado para palma também aperte e você pode trabalhar em qualquer cultura hoje eu tô aplicando um produto aqui que é para limpeza das fitas botejadoras esgotei mas antes eu vou mostrar o que foi que eu fiz aqui aqui eu fiz um negócio muito simples eu peguei vem a rede de água principal eu botei a tubulação para encher a caixa essa daqui essa outra vem para sair da bomba botei uma bombinha de ney cv uma válvula de retenção embaixo e aí jogo na rede após a a saída da água ali ela vem passa e vai para o sistema isso pode utilizar qualquer cultura mas aqui eu tô usando no melão se você quiser usar na palma também que já dá uma adubação na direto na rede a uréa com a minha organa qualquer sulfato magnésio não tem zinco qualquer adubo você queira usar qualquer ele se dá para trabalhar na fé é uma eficiente que existe é fé é fé e adubação foliar só que nem todos adubos a gente tem ele foliar então a gente tem que aqui ó aplicando o produto aqui é pra limpeza do sistema hidrodis o pessoal que já usa ele na área de uva para limpeza de sistema é utilizado bastante ele é um produto que não tem problema utilizar ele com já com a planta em produção e adulta em crescimento não ele influencia nisso não e aí eu tô aplicando uma dosagem mais forte agora tá limpando que é 100ml por hectare e toda semana eu vou ficar na aplicando 50 ml por hectare desse produto o primeiro aqui simão que ele já trabalhava trabalhou nessa empresa aqui ele me indicou esse produto ele utiliza esse produto na uva dele muito bom também eu tô usando no melão para limpar os gotejos fica entupindo com alguma sujeira do dos adubos que entram principalmente nitrato de cálcio que sempre dá mais um problema na frente de entupimento a minha organa aí a gente tem que aplicar ele que é para limpar os gotejos não tem esse problema e ele também é um fertilizante e aí tem a base dele de fósforo nitrogênio e o extrato de águas marinhas e aqui tem hidrodis além de nutrir e aí e ele também faz a limpeza né ele já faz dois procedimentos e aí eu tô aplicando ele aqui para limpar meu sistema quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal estão deixando os comentários like e aqui é nessa caixa aqui que eu faço a ferro de meu melão toda vez aí toda semana eu faço aqui e vou aplicando valeu meu povo